Já temos acolhido o nosso barulho com a calorosa e grande salve de palmas. Nós vamos também acolher os igaios que estavam aqui presentes e atuando nesta nossa barulho. Aplausos Boa noite a todos. Eu sou o padre Renato. Também vou colaborar aqui na paróquia de São José como bigalho para o viado. Peço as orações de vocês para nós três aqui continuar com esse trabalho e a missão de anunciar Jesus Salvador a todos. Aplausos Eu falava de um presente, são três. Não é? Aplausos Queridos, então, todos juntos, então, professemos a nossa fé. Aplausos 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 Rezemos pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, don José Tomo e por todo o Péu para que é exemplo de São José, sejam fortes e perseverantes na caminhada, peçamos ao Senhor. Senhor, reza a nossa prece. Rezemos pela Igreja, chamada a viver a unidade, para que a exemplo do Pai seja mensageira do amor e da fraternidade, peçamos ao Senhor. Senhor, reza a nossa prece. Rezemos pelo Padre Jové, Jovanês e Renato, para que, iluminados pela sabedoria do Evangelho e conduzidos pelo Espírito Santo, sejam canais de graças para o povo que o Senhor nos confiou, peçamos ao Senhor. Senhor, reza a nossa prece. Nós vos louvamos e vos bendizemos, Pai querido, pela ressurreição do Vosso Filho, que renova a nossa vida cristã, e pela intercessão de São José, padroeiro desta paróquia. Ajudai-nos a viver com a Igreja, missionária que acolhe, se renova e segue, peçamos ao Senhor. Senhor, reza a nossa prece. Rezemos pelos governantes de nossa cidade e de nosso país, para que sejam obedientes à vontade de Deus e abertos aos anseios e necessidades do povo. Peçamos ao Senhor. Senhor, reza a nossa prece. Cristo, vos apresentamos, Pai querido, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.